Bom dia a todos que estão acompanhando o 41º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Eu sou a Neiva Bonzi, estou aqui acompanhada da minha colega Marília Andrés Ribeiro. Nós somos duas das coordenadoras dessa sessão 5, que tem como título O Ateliê como Refúgio e Estratégia de Sobrevivência. Então, nós estamos entrando rapidamente aqui só para dar as boas-vindas a todos os participantes, todos e todas, especialmente as apresentadoras, comunicadoras e a mediadora dessa primeira mesa, que tem, então, a conta com a presença da professora Ângela Âncora da Luz. Enorme prazer em receber todas as boas-vindas. Marília. Eu também desejo as boas-vindas para todos. Estou aqui na maior expectativa de ver o que é que nós vamos discutir sobre o Ateliê do Artista. Acho que é um tema muito instigante. E quero agradecer muito também à Neiva, de estarmos trabalhando juntas nessa organização, à Ângela por coordenar essa mesa e a todos os participantes da mesa. E desejar um ótimo coloque para todos nós. Sim. Muito obrigada e bom trabalho. Bem, então, agora é a minha vez. Primeiro, eu queria dizer da minha grande satisfação de poder estar aqui, dividindo essa sala com todos vocês. É muito bom, quando a gente chega a uma determinada idade, a gente olhar para trás e ver que um dia nós fomos assim, que chegamos até aqui, que, se Deus quiser, vocês vão chegar e, se Deus quiser, vamos ultrapassar. Porque a gente tem que pensar sempre que nós vamos progredir. Eu tenho certeza que, com a garra de cada um, com a parceriedade, nós vamos progredir. É um prazer grande estar nessa mesa com todos vocês. e eu queria aqui rapidamente apresentar a vocês as nossas palestrantes. São mais jovens. Nós temos, então, a Luísa, Luísa Martins Keffer, que ela é graduada em comunicação social, jornalismo, pela PUC do Rio Grande do Sul, e ela já tem um currículo, apesar de ser jovens, bem jovem, ela já tem um currículo bem consistente e tem muita coisa a nos oferecer, tem extensa experiência na área de comunicação e já trabalha junto conosco para nos acrescentar a sua visão dentro de uma área que se limita, porque as nossas áreas, elas não têm um limite fixo, elas são elas são fluas, elas interferem, há uma interpenetração de áreas e isso nos enriquece a todos. Da mesma forma, a Carolina Ruoso, ela também, ela graduou-se em História pela Universidade Federal do Ceará. então, nós vemos uma na área de comunicação vindo acrescentar, outra na área da história vindo acrescentar, ela tem já uma bagagem muito grande, apesar de ser jovem, ela já atuou como diretora da Galeria Antônio Bandeira, ela tem um livro, Museu do Ceará, e a Linguagem Poética das Coisas, e eu tenho certeza que vai nos acrescentar muito nesse momento. A Thais, ela vem de uma área de Filosofia e História da Arte, que é a minha área também, e ela possui pós-doutorado em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ela tem uma bagagem, apesar de ser jovem, muito consistente, e é membro pesquisador da Cátedra Unesco, enfim, ela tem uma bagagem enorme, produz muito, é ativa, e vai nos acrescentar muito, não é? Então, eu creio que depois de ter apresentado todos, chegou a minha hora de começar a apresentar o meu tema para vocês. E eu não sei se vocês todas estão me vendo, estão me vendo? Creio que sim. então, a solitude de Zaluar como exercício em seu ateliê, 20 anos de silêncio. Esse é um tema muito, particularmente, muito, muito rico para mim, porque envolve a minha experiência pessoal com Zaluar. e eu acho que quando você pode falar de alguma coisa que você ouviu, que você leu, que você contemplou, mas que você viveu, você tem um olhar que pode transmitir para outros certos detalhes que os livros não contam. E esse é o meu objetivo aqui, transmitir esses detalhes que os livros não contaram sobre Zaluar. Sinto muito, não posso fazer isso. Segundo Paul Tillis, a solitude é o exercício de preservação de nossa individualidade, de nossa unidade, podendo ser uma solidão fundamental. Zaluar praticou a solitude, mergulhando em seu ateliê para sentir-se senhor de suas escolhas. A solitude é um estado de isolamento positivo, uma opção que não decorre de um estado depressivo, pois é um ato voluntário de preservação da identidade. E para ele, de sua arte, de suas convicções, ele possuía uma identidade que foi marcante para o desenvolvimento de toda a sua produção e dos seus laços que ele criou. logo após ter sido aposentado pelo ato institucional de 5 de dezembro de 1968. Ele foi aposentado como subversivo, juntando-se a Mário Barata e a Quirino Campos Fiorito, seus colegas de Escola de Belas Artes. E assim foi aposentado por força do AI-5. A partir daí, ele mergulhou em seu ateliê. Viveu de acordo com a sua ética, pois, segundo Soren Kierkegaard, a escolha ética possibilita a vida como construção contínua. Seu ateliê torna-se o seu universo e o seu refúgio. O silêncio é a sua voz. Sua arte se potencializa enquanto propaga a força de ser moderno, opondo-se aos padrões de rigor da norma e da forma cultivados pela Escola de Belas Artes. Sua modernidade foi o verdadeiro motivo de sua aposentadoria. Pode passar o primeiro slide, que é uma obra dele, e logo a seguir pode passar o segundo, onde ele aparece sentado junto com o Turibe Santos. Afastado da escola, volta-se para seu ateliê. Sua decepção era a mais comum, pois segundo Kierkegaard, era não poder ser ele próprio. Kierkegaard diz que a decepção mais comum é quando a gente não pode ser a si próprio. Mas essa decepção nunca foi a mais profunda pois ainda segundo o filósofo, a forma mais profunda de decepção é escolhermos ser outros antes de sermos nós mesmos. Zaloar manteve-se, foi fiel a tudo que acreditava e ele não passou por essa decepção. Sua carreira foi brilhante. Em 1959 ganhou o Prêmio Lerner de Arte Contemporânea na Galeria Folhas em São Paulo. Ele era o grande artista moderno da Escola Nacional de Belas Artes como então se chamava a escola. A escola se chamou Escola Nacional de Belas Artes até 1971. Em 1971 ela passa a ser Escola de Belas Artes. Tornou-se catedrático em 1957 com 33 anos. Essa idade era uma idade muito jovem à época para se tornar catedrático porque a cátedra era uma coisa de fim de carreira e para Zaloar não. E ele era muito ativo da defesa das vanguardas artísticas o que contrastava com o pensamento dominante da escola que lutava pela manutenção da academia em seus pilares tradicionais. Havia consequentemente o antagonismo de duas forças combatendo nele a ideológica e a estética. Zaloar se irmanava aos ideais de uma nova ordem dessa nova ordem na arte mantendo-se conservador na política. Pelo que eu vi de meus colegas quando em 1970 comecei a frequentar a escola de Belas Artes era de que Zaloar era um homem tranquilo mas de espírito inquieto. Muitos o descreviam como rempli de sua mania achavam-no arrogante mas seus alunos o admiravam. Conheciam um outro lado dele uma vez que dividiam o mesmo espaço exatamente este e que ele mergulhava em sua solitude. Sua sala era uma espécie de ateliê em que lecionava. Todos descreviam como um quase laboratório mesas limpas um cinzeiro à disposição dos alunos em cada grupo de mesas pois naquela ocasião era permitido fumar material organizado coletiva e individualmente diziam que ele era amigo um bom ouvinte mas sempre muito reservado. Seu ateliê sempre foi um refúgio o lugar da solitude mas não de sua solidão. Foram onze anos fora da escola e cerca de vinte anos em silêncio uma vez que ao retornar se manteve discreto e reservado e assim foi até a sua morte em dezesseis de dezembro de 1987 quando após sofrer um acidente de carro veio a falecer. Por estranha ironia soubemos que voltava para casa tarde da noite após jantar com seu marchão e acertar detalhes da exposição que faria nos Estados Unidos. Seu retorno à escola de belas artes se deu após a lei de anistia em vinte e seis de agosto de 1979 em sessão solene da congregação de dois de maio de 68 ele retornaria tá corrijo dois dois de junho de 1980 ele retornaria finalmente voltava ao convívio acadêmico estavam presentes além de Zaluar Quirino Campo Fiorito e Mário Barata na ocasião eu fazia parte do corpo da igreja congregação e me tornei testemunha do que compartilho nesta sessão voltarei ao assunto um pouco mais à frente porque há coisas interessantes a serem ditas durante o tempo em que durou seu afastamento da escola ele se dedicou inteiramente à produção de sua obra pode passar os dois próximos slides deixou aos poucos a figuração os grafismos as aparelas iniciais o desenho e os nanquins e os foi substituindo por abstrações geométricas realizadas em técnicas mistas utilizando tinta acrílica grafite e colagem na maioria das vezes foi neste percurso que encontrou a estética e a técnica pela qual se consagraria a serigrafia e o abstracionismo geométrico manteve sempre ao lado de suas convicções democráticas a identidade de ser brasileiro buscando inspiração em nossas raízes produzindo uma obra inteiramente pessoal conforme analisou a curadora Denise Matar na exposição Abelardo Zaloar Rigor e Sensualidade aberto ao público em 7 de dezembro de 2010 na Caixa Cultural do Rio de Janeiro esse slide em que a gente vê uma igreja barroca e já os traços é bem possível aí determinar a passagem de Zaloar voltando então aqui não houve lacuna na sua arte houve continuidade Denise Matar observou o desenvolvimento de sua produção enfatizando a transição de figuração à abstração geométrica procurando procurando revelar a incorporação das linhas do barroco mineiro emoção com a assepsia e rigor das formas geométricas que segundo a curadora produziu uma obra na qual o rigor se aliou à emoção depois do seu depois do seu desligamento da escola Zaloar se voltou inteiramente para o seu ateliê a solitude que exercitou o fez cada vez mais produtivo sua obra falava por ele e transmitia a contenção racional e a emoção que sempre experimentou era o discurso da cor e da forma da emoção e da razão como se quisesse fundamentar este estado de privacidade condição de quem se isola propositalmente ou está em momento de reflexão e interiorização como encontramos descritos nos dicionários o que é realmente solitude quando iniciei meu curso na escola de belas artes ouvi uma história interessante contaram-me que certa vez numa das manifestações estudantis que lotavam a Cinelândia a força policial chegou para levar os estudantes rebeldes e como era de costume eles correram para o abril da escola local em que não poderiam ser presos porque a escola ficava onde hoje é o museu aquele prédio foi feito para a escola de belas artes e foi o nosso prédio até 1971 acontece que o então diretor Gerson Pompeu Pinheiro havia determinado que os portões não poderiam ser abertos o diretor estava ausente e Zaroar valendo-se de sua autoridade como catedrático foi até o portão mandou que fosse aberto e conduziu os estudantes pelo corredor do purão até Argo Améxico quando todos eles lograram se evadir contaram-me que Gerson nunca esqueceu nunca pude comprovar a veracidade de tais fatos nesta história oral mas era voz comum entre todos os estudantes do meu tempo até porque Zaroar era um homem filiado à União Democrática Nacional que naquela época era o partido da direita na sessão solene de congregação com a presença de Zaroar Mário Barata e Campo Fiorito somente Zaroar fez o discurso após as palavras de Onofre de Arruda Penteado que fez algumas reflexões sobre o que propunham os professores modernos na década de 1960 Zaroar tomou a palavra e com uma voz calma e fala pausada como era próprio dele iniciou seu discurso eu vou repetir o que ele falou pelo menos um pequenino trecho caros amigos e colegas volto a esta escola que aprendi a frequentar e amar desde os meus 20 anos de idade mais adiante ele diz mas uma escola uma nação não configuram abstrações ou entidades estáticas elas são constituídas além de espaços físicos tempo e lugar elas são constituídas de gente de pessoas humanas em certo momento de minha vida na escola pessoas promoveram meu afastamento colocando-me na marginalidade do magistério oficial coisa própria dos momentos anormais tive que aceitar a irrecorribilidade do ato mas não aceitei a injustiça e violência do fato mas após 20 anos de afastamento não foram 20 foram 11 eis-me aqui de volta mercedação de outras pessoas que houveram por bem desfazer o ato por outra incometido sob o modo de ser calmo e moderado abrigo em meu espírito inquietações e necessidades de renovar e progredir que não foram bem interpretadas infelizmente neste início do seu discurso Zaluar destaca seu amor pela escola que considera o lugar da humanidade assim como deveria ser também a nação o sentimento de injustiça e violência que nunca aceitou o reconhecimento por aqueles que lograram desfazer o ato que outros cometeram e seu espírito moderno cheio de inquietações e necessidades de renovar e progredir finalmente o motivo de sua caçação estava aqui denunciado subliminarmente foi por este espírito de humanidade que ele mandou abrir os portões sabendo que as consequências seriam imprevisíveis nunca se arrependeu e isso a gente depreende de suas afirmações em outra parte de seu discurso ele garante que o desligamento não teve força suficiente para mudar todas as suas convicções conforme suas palavras cito novamente continuo no entanto o mesmo homem não esperem outra coisa de mim enquanto viver exercerei o direito de estar vivo de renovar de criar de modificar sem prejuízo dos valores estáveis da vida aos quais sempre soube respeitar assim compreendo a arte a cultura e a vida não abrigo no entanto nenhum sentimento de arrependimento ou de revolta pois considero que o educador tem o compromisso de ver claro de superar divergências negativas e destruidoras fecha aspas durante os últimos durante os últimos de sua vida mergulhado em seu ateliê Zaloar Zaloar buscou a possibilidade de liberdade capaz de formar criar transformar e continuar vivo pode passar os outros slides são obras de Zaloar que ele faz neste período pode ir passando uma a uma neste percurso ele declara que voltava enriquecido podendo oferecer à escola um professor e artista mais completo a solitude que experimentou em seu ateliê foi para ele produtiva e essencial conforme se observa no fechamento de seu discurso e aqui eu vou fechar com o fechamento do discurso dele e pois com espírito animado eu compareço a este reencontro em que a satisfação de voltar ao convívio de meus colegas professores alunos e funcionários desta casa é para mim a maior recompensa que poderia receber outra satisfação é a de poder oferecer-lhes um currículo de minhas atividades como artista desenvolvidas durante 11 anos de ausência a todos o meu muito obrigado e é dessa forma que ele que ele se se despede então eu 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 acho que eu saí do ar meu Deus do céu eu espero que vocês tenham apreciado estamos se ouvindo tá me ouvindo sim ainda bem então eu espero que vocês tenham apreciado conhecido um pouquinho melhor de um zaluar que não está em livros que está nas serigrafias dele mas que é preciso que se diga alguma coisa mais eu agradeço a atenção de todos vocês e fico agora dando continuidade eu não sei se as perguntas vão ser feitas agora ou no final de tudo pronto tá dando um eco desculpa desculpa só para tentar ajudar antes eu não sei tu estava sem fones Angela a gente a gente então pode de repente deixar eu não sei se antes você estava sem os fones aí não estava dando esse problema então não sei se é Eu acho que a gente pode De repente A gente podia dar continuidade E fazer as perguntas talvez no final E aí a gente pede Também para que as pessoas que estão no chat Coloquem Podem ficar à vontade para colocar as perguntas Nos comentários Para a gente poder ao final fazer uma rodada De conversa, enquanto isso a Angela resolve O problema do som E a gente vai dando continuidade O que vocês acham? Né? Podia ser assim? Isso Acho que é a Thais que vai apresentar Agora eu acho que sou eu Quem que vai apresentar? Luísa? Luísa Então Luísa, você apresenta, a gente sai E aí no final a gente pede para os participantes Colocarem as perguntas no chat Que no final a gente faz a rodada de conversa Tá bom? Agradecemos a todos A gente não está te entendendo, Angela A gente vai Talvez A gente vai dar continuidade Eu vou apresentar É Tá bem Acho que logo isso se resolve Então Vou Botar aqui a Apresentação Só me avisem por favor Se já está Aparecendo Certo Então Então bom Primeiro enfim Agradecer a oportunidade De estar aqui com todos vocês É uma alegria imensa Muito obrigada também A todo o comitê A toda a organização É Incrivelmente Bem organizado A gente sabe que não é fácil lidar com todas essas tecnologias E Então os meus agradecimentos Bom Eu vou apresentar O ateliê como espaço de sobrevivência da memória No segundo semestre de 2015 Eu entrei pela primeira vez No ateliê da artista Gisela Vett Até então Essa casa tinha sido sempre O ateliê da minha mãe Lá Enquanto minha mãe estava viva Não era apenas o seu local de trabalho Mas também o seu espaço de refúgio Quando queria escapar da rotina cotidiana Começo dessa forma Para deixar claro Desde o princípio A minha relação com a artista Se por um lado Em minha aproximação É impossível ignorar Esse laço sanguíneo E o afeto presentes Por outro É a minha formação Como jornalista e pesquisadora Que me permite E me autoriza A entrar a esse espaço Com um olhar investigativo Paulista de nascimento Gisela Vett Que mudou-se para Porto Alegre Em 1980 Quando casou-se Com o arquiteto Flávio Kiefer Recém formada em arquitetura Pela Universidade de Mackenzie Foi na capital gaúcha Que iniciou sua carreira Como artista plástica Ao longo dos anos 80 Estudou desenho e pintura Com Zorávia Betiol Vasco Prado Regina Silveira Michael Chapman Karen Lambress E Eloisa Schneider da Silva Em 1988 Realizou sua primeira exposição individual No Museu de Artes do Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Sua obra É marcada pela experimentação com papéis De seda Quadriculados Milimetrados Impressos Pela presença de uma malha ortogonal Por sobre a qual a pintura Ou o desenho se organiza e acontece O uso de pigmentos acrílicos Com aguadas e sobreposições de camadas Os pontos As linhas E os escorridos As relações matemáticas O rigor E o acaso O raciocínio lógico E a contemplação Ao longo dos mais de 30 anos Em que produziu ativamente Participou de inúmeras exposições coletivas E realizou diversas exposições individuais No país E no exterior Em 1991 Participou da primeira Bienal de São Paulo Em 2001 Suas obras foram apresentadas No núcleo Pertente e construtiva Da primeira Bienal de Artes Visuais do Mercosul Com curadoria de Frederico de Moraes Em 2015 Participou da quinta Bienal do Mercosul Com curadoria de Paulo Sérgio Duarte Galdêncio Fidelis Em 2010 Integrou a coletiva Tripé Paralelo 30 Ao lado dos artistas Romulo Vieira Conceição E Tudo Pinto No Sesc Pompeia Em São Paulo Suas obras fazem parte De coleções públicas E privadas Gisela faleceu Em agosto de 2015 Aos 60 anos de idade Deixando um extenso legado artístico Composto por mais de 1.300 obras Entre pinturas Desenhos Gravuras Objetos tridimensionais Livros de artista E escritos Todo este material Está armazenado Em seu antigo atelê Um imóvel de dois andares Construído no ano 2000 No bairro Chácara das Pedras Em Porto Alegre É sobre esse espaço E a relação travada com ele Após a sua morte Que irei discorrer aqui O que acontece com um atelê Quando o artista já não está? Como podemos pensar esse espaço Outra hora viva e pulsante Local de produção E de reflexão Quando o artista que o ocupava morre? O que precisa ser preservado? E de que forma? Como guardar e manter aquilo Que é necessário Sem criar um mito Em torno da figura do artista E do próprio espaço de trabalho? Essas são algumas das questões Que tenho me debruçado Ao longo do trabalho de catalogação Do acervo de Gisela E que trago para reflexão Em 1964 Lucas Samaras apresentou a obra Room No. 1 Na Green Gallery Em Nova York Essa imagem que a gente vê agora Nela o artista reconstituiu Seu atelê quarto Com roupas Obras em processo Livros lidos Ou que estavam sendo lidos Escritos Notas biográficas Para Samaras O objetivo do trabalho Era criar uma imagem dele mesmo Tão completa Quanto poderia ser possível Sem a sua presença O espaço do artista Sem o artista Foi o cenário que encontrei No Ateliê das Pedras Projetado por Kiefer O local foi construído Seguindo um programa muito simples Para abarcar as atividades de Gisela No térreo ficaria a oficina de patchwork Técnica que a artista ensinava Desde os anos 90 O acervo de obras de arte A copa E os serviços No segundo pavimento Um ateliê de pintura Uma sala preferencialmente quadrada Com pé direito generoso E abundante iluminação natural Em 2015 Após o seu falecimento Comecei um lento processo De organização do espaço A primeira coisa Foi entender tudo o que ele guardava De forma física O que representava De forma imaterial E o que representaria Dali para frente Com o artista ausente Distribuídos pelo espaço Estavam roupas Jalecos Chinelos Louças Livros Catálogos Folhetos Tintas Pincéis Lápis de cor Canetas Dos tipos mais variados Pigmentos Materiais e ferramentas De desenho Réguas Compassos Cadernos Papéis Diários Agendas Livros de artista Anotações Esboços Rabiscos Obras inacabadas Obras cujo processo Fora interrompida No meio Isso sem falar Em todo o material de costura Que era igualmente numeroso Há uma responsabilidade Implicada Em lidar com o espólio De um artista Afinal Trata-se de um momento De tomar decisões Por alguém Que já não está Mas cuja obra Tem-se interesse De que permaneça viva E ativa No circuito da arte Quando existe um espaço Especialmente dedicado A prática do artista Este também deverá Pelo menos Em um primeiro momento Ser entendido Como parte do seu legado Já que carrega Inúmeras informações E camadas de tempo Acerca da carreira Que foi erguida A partir dali Se levarmos em consideração Que o Atelê das Pedras Foi criado Como espaço De produção de Gisela Que durante 15 anos Foi palco De suas atividades Artísticas e profissionais Que ali Ao longo do tempo Foram produzidos Os trabalhos Que vemos expostos Em museus e galerias Então A casa Sem a presença Da artista É um lugar Que guarda Essas memórias A morte do artista Confere novo significado Ao seu atelê O crítico de arte Brian O'Doherty Em seu livro Studio and Cue De 2005 Aponta Para essa Sobreposição De camadas de tempo Que constitui um atelê A partir das obras Que eles se encontram Armazenadas Em diferentes estágios De produção Algumas terminadas Outras aguardando Outras ainda Por começar No espaço Da prática Conforme o teórico As obras permanecem Na órbita do artista E enquanto Permanecerem assim Estão sujeitas A serem mexidas Retrabalhadas Alteradas Tudo está Potencialmente Na cabal Quando estamos Diante de um espólio O processo produtivo Já cessou Encerra-se A primeira camada De tempo O da produção Que agora Torna-se estático Tudo passa a ser Recoberto Pelo véu Da finitude Ao conservar O espaço Preserva-se Tudo aquilo Que é imaterial E o que pode Estar contido Ou ter permeado A produção Do artista De diferentes formas É uma segunda Camada de tempo O tempo Da preservação Da memória Que representa Também O tempo Da continuidade Através da pesquisa De seu legado Artístico Em um caderno De Gisela Encontro esse escrito E agora Eu cito A artista Meu ateliê é novo É 2001 Um novo milênio Tantos barulhos Entram pela minha janela Lá longe Cai alguma coisa Ouço um passarinho Não Muitos passarinhos De diferentes espécies O gás Ouço voz de crianças Alguém faz o jardim O barulho seco de lata Um alicate Passou um caminhão E esse gosto de calor Essa névoa úmida Preciso de alguém Que limpe o meu jardim Quando estamos No ateliê das pedras Sabemos que as vozes Das crianças Certamente vinham Pois ainda vem Da escola estadual Que fica na quadra seguinte Os passarinhos Seguem cantando A vizinhança Composta em sua maioria Por casas residenciais Pouco mudou O jardim Segue precisando Ser limpo Todos os meses Ao contrário Do que ocorreu Nos casos De Constantin Brancusi E de Francis Bacon Talvez os mais emblemáticos Da história da preservação De atelês Ao manter a casa Do atelê das pedras Resguarda-se a atmosfera O contexto social Geográfico E econômico Conforme aponta John Wood Do local Onde Gisela Trabalhava Convém pontuar Que certamente Há inúmeros casos Semelhantes Ao aqui trazido Como estudo de caso O que motiva Uma pesquisa Mais extensa No futuro No ambiente do artista Sem sua presença Objetos que antes Eram úteis Agora correm o risco De ser transformados Em falsa memorabilia É preciso investigar O que é realmente importante Para o entendimento Da obra E aí sim Valer-se do espaço De trabalho Como um aliado Capaz de contar E compartilhar traços Vestígios E informações Sobre a produção Que um dia Aconteceu Entre aquelas paredes Certos instrumentos De trabalho Devem ser preservados Devem ser preservados E mesmo materiais Como pigmentos E papéis Pois poderão vir A ser necessários No caso de alguma Restauração futura Dessa forma O lugar segue existindo Como testemunha De uma trajetória Um lugar que nos informa Mesmo que em silêncio São a esses vestígios Que podemos recorrer Para encontrar respostas Que as obras Por si só Não nos dão Na família Foi natural e imediata A decisão De que o Atelho das Pedras Deveria ser preservado E que o conjunto Da obra de Gisela Permaneceria na casa Além de resolver A questão prática De armazenamento Nova vida Poderia ser dada Aquelas salas Mantendo uma energia Produtiva Que era característica Da artista A sala do acervo Permanece com essa função E está sendo reorganizada A partir do processo De catalogação A sala de costura Deu lugar a uma pequena Biblioteca de artes E humanidades Com parte do acervo Que pertencia A artista Sala de trabalho Duzia e o tempo E o tempo da continuidade De sua trajetória Através da pesquisa Temos ainda Uma terceira E última camada A do tempo Da permanência E da transformação Quando o legado Artístico Uma vez Desorganizado E em circulação Ultrapassará A breve vida Da artista Com vistas A esse objetivo Desde 2019 O acervo Encontra-se Em processo De catalogação O projeto Vem sendo realizado Por meio De uma ação De extensão Através da parceria Com a pró-reitoria De extensão Da URGS A ponte Entre a universidade Pública E o atelho Das pedras Permitiu a alocação Do estudante Bolsista Natália Leman De Moraes Para realizar O levantamento A organização E a sistematização Das obras O trabalho É coordenado Pelo professor Doutor Eduardo Veras E por mim E contamos Com o apoio Voluntário De Fernanda Soares Da Rosco Em 2021 Lançamos Em evento Público O novo site Da Artista Contendo a primeira Parte do catálogo Resonê Online A categoria Gravuras O acervo É composto ainda Por desenhos De formação Desenhos Pinturas Objetos Tridimensionais Livros de artista E escritos Que em breve Estarão disponíveis Ao público Para pesquisa Nessa última Camada de tempo Além da permanência Da obra Há paralelamente O tempo Da transformação Quando o passado É incorporado É incorporado No presente E sugere Caminhos Para o futuro Ao assumir Uma nova identidade Como espaço Cultural Batelha das pedras Aponta para as inúmeras Possibilidades De trabalho E de atividades Que envolvam Não somente A obra de Gisela Mas que se utilizem Do seu espaço De trabalho E da energia Ela plantada Para gerar Novas reverberações O espaço O espaço O espaço de sobrevivência Da memória Transforma-se assim Em espaço De resistência cultural Por fim É preciso sublinhar Que em tempos sombrios Em um país De memória curta E com condições De preservação Quase sempre precárias Conservar um patrimônio Artístico E produzir pesquisas A partir dele É também Uma estratégia De sobrevivência Muito obrigada Pessoal Não sei se a Ângela Vai conseguir Eu estou Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando bem O áudio agora Tá? Porque eu troquei Eu fui pegar outro Deixei esse O problema é com esse Tá tudo bem agora Se te ouvir bem Que bom Graças a Deus E conseguiram ouvir A minha fala? Sim, sim Então tá bom Então eu queria agradecer Agora muito O trabalho da Luísa Muito interessante Realmente O ateliê É um lugar de memórias Superpostas Como a Noah dizia É a memória A memória daquele Que passou por ali A memória daqueles Que entram E trabalham Com aquele material E é um depoimento Contínuo e constante Do que a arte é Que a arte Ela não se torna menor Ela sempre cresce Mesmo que o artista Não esteja lá E cresce através de nós Pesquisadores Que falamos disso Como você Luísa Falou tão bem Eu apreciei muito A sua fala E aprendi muito E queria te agradecer Muito obrigada Porque as perguntas Vão ficar para o final Não é assim? Então agora Nós vamos ouvir A Carolina Rosso Que vai falar Sobre o ateliê Do artista Do ateliê Do artista Ao museu De artista Musealização Como ato Político Decolonial Então você está Com a palavra Muito obrigada Ângela Nada Olá Bom dia É uma grande alegria Estar aqui Compartilhando com vocês O Comitê Brasileiro De História da Arte Essa pesquisa Que tenho desenvolvido Sobre O que seriam Museus de artista E justamente Nessa relação Entre Como que do ateliê Os artistas Têm construído Experiências De museu De artista E como que Essas experiências De museu De artista Na medida Em que os artistas Eles Percebem A urgente Necessidade De compor Novas coleções Novos patrimônios Culturais Então vou Começar falando Um pouquinho Dessa pesquisa Faz parte Dessa pesquisa A gente está Identificando O Museu de Artistas Da América Latina E na África Essa pesquisa Ela é desenvolvida Na Escola de Belas Artes Da UFMG Eu sou professora de teoria História da arte E trabalho também Junto com o curso De museologia Na verdade A gente trabalha Os cursos de museologia Conservação Restauração E artes visuais E essa pesquisa Ela está justamente Num diálogo Ela acontece Num diálogo Entre história da arte E museologia Primeiro Numa perspectiva De uma história da arte Compreendendo Como Uma história da arte Preocupada Com a história Dos museus E do patrimônio Cultural E uma museologia De perspectiva Sócio-museológica Ou museologia social Que está Mais preocupada Em como as comunidades Os territórios Constroem Seus patrimônios culturais E seus museus A partir de suas próprias Referências culturais Então aqui Compõe Como parte Dessa pesquisa O museu Mini-museu Firmeza O Matacari-museu O Museu do Homem do Nordeste Do Jonathan de Andrade O Banjone Station Do Bartolim Itocó O Bar Galeria La Colonie De Caderatiá O Museu Galeria Dandara De Idazali O Museu Travesti Do Peru De Giuseppe Campuzano O Museu Indígena Pitagari A Galeria de Arte Jair de Lisbel E a Casa Coleção Do artista Antônio Sérgio Moreira E eu vou contar Um pouquinho Essa história De como A gente chega Nessa noção Quando eu estava fazendo O meu doutorado Em História da Arte Na Universidade de Paris 1 No Antônio Sorbonne Nós organizávamos Uma atividade Chamada Ateliês de Visita À Exposições E a minha colega De doutorado A historiadora Da arte Andréa Della Place Fazia sua investigação Sobre os museus De imigração Fazendo Uma comparação Entre o Museu Da História Da Imigração No Brasil E a Cité De l'Estoire De l'Emigration Em Paris Em dessa ocasião Visitando Essa exposição Tive a oportunidade De conhecer O trabalho Do artista Bartolomí Tougou Que desenvolve Um trabalho Muito importante Sobre o tema Da imigração Mas não apenas O Bartolomí Tougou Tem um trabalho Bastante complexo É um artista De Bândio Da cidade de Bândio No Camarões E que atua Entre Bândio E Paris Ele tem um ateliê Em Paris também E é um artista Muito inquieto Muito preocupado Também Com essa Construção De narrativas A respeito Da arte Então aqui Eu compartilho Uma notícia De jornal Porque a partir Do momento Que eu conheci Esse artista Passei A acompanhar Sua trajetória E então Tem essa matéria Onde ele fala Sobre a reinvenção Do mercenato E ele está Preocupado Com Um olhar Para o sul Um olhar Sul-sul No termo Da circulação Das obras De arte Mas também Da construção De narrativas Bartelli Mitogô Tem um site Onde a gente Pode acompanhar Os seus projetos Artísticos E dentro Dos seus projetos Artísticos Aqui a gente Pode ver No seu site O Bândio E o projeto De agricultura Fazem parte Estão consideradas Estão incluídas Como projetos De criação Artística Do artista Eles criaram Lá Esse centro Cultural Que tem Uma coleção De arte Contemporânea Mas que não Desenvolve Apenas essa atividade Tem a coleção De arte Contemporânea Existe um trabalho De educação De residência Artística E de agricultura Onde eles Produzem Por exemplo O café Do Banjo Station Ao conhecer Esse projeto Comecei a pensar Várias aproximações Entre essa perspectiva De musealização Da arte Com a museologia social De perspectiva comunitária E também O argumento Do Bartoli Mitugou Quando ele defende O seu projeto Está associado A ideia De que Havia Uma necessidade Uma importância De criar coleções De arte contemporânea Na África E ele estava Preocupado Com a construção Dessas coleções Ou seja Criar coleções De arte contemporânea A partir da África A partir da sua cidade Banjo E aí Ao mesmo tempo Uma preocupação Muito grande Com a relação Com o território Com a comunidade Do entorno Da cidade de Banjo Com as vivências Culturais Tudo isso Tem muito diálogo Com o que é A museologia social E aí a gente tem Vários autores Como Mário Chagas Mário Moutinho Judite Primo Que tem trabalhado A investigação Nesse campo Da museologia social E não apenas Hoje Recentemente Com o debate Da restituição De bens culturais Com relação No diálogo Entre Paris E África Na elaboração Desse documento Organizou-se um seminário Chamado Museutopia Que traz também Uma referência direta Ao livro Do Féu Ennisar Que faz parte Da comissão Junto com a Benedict Savoá É chamado Afrotopia Então eles organizam Um seminário Também Para pensar Uma museologia De perspectiva africana Que seria A museutopia Então nós estamos Pensando Nesse diálogo Sempre A partir dessas Nomeações Que partem Dos lugares Que produzem E que criam Esses museus A museologia social E a museutopia Então é que a gente Começa a perceber Também Que para o Barthele Mitogol O Banjone Station É uma criação artística Então a gente Vai compreendendo Também Que esse museu Faz parte Da compreensão Dele do que Seria a arte Inclusive Levando experiências Do Banjone Station Para participar De exposições E bienais Então A partir desse diálogo Começa a definir O que seria Esse museu de artista O museu de artista É resultado De processos criativos Que envolvem A identificação De valores De musealidade A criação De uma ou mais Coleções de arte A montagem de exposições A abertura ao público Para visitação Alguns museus De artista São também Espaços de ateliê Ou residência São lugares de encontro De arte e educação Compreendendo Nas suas ações Toda a cadeia operatória Da musealização Salvaguarda E comunicação museológica E a partir disso Então começo A refletir Especialmente O primeiro museu Que eu vou trazer Para fazer esse diálogo direto Com o Bartolini Tugou E entender Que é uma experiência De museu de artista É um museu É um mini museu Firmeza Situado na cidade De Fortaleza No Ceará Organizado por um casal De artistas Chamado Misses Trigas Esse casal De artistas Cria nos anos 60 E 69 Esse mini museu Firmeza Que é um espaço De criação De poética De reflexão É um centro De documentação De história da arte Onde tanto a gente Pode desenvolver pesquisas Sobre a história da arte Em âmbito local Nacional E internacional Porque esse acervo Ele possibilita Uma compreensão Sobre a circulação De artistas Circulação De curadores de arte Circulação De historiadores da arte Entre outros atores Cooperadores Dos mundos da arte Para fazer a referência Ao Howard Becker Então Essa experiência Também E do mini museu Firmeza Ela está Bastante Referenciada Pela ideia De que Há no Ceará Uma história da arte E a afirmação Da experiência artística A partir do Ceará De como pensar a arte A partir do Ceará Então O Estrigas Faz um grande trabalho De investigação A respeito Da história da arte Cearense E monta exposições Que estarão Construindo Essa narrativa De que Existe uma história da arte Feita por artistas Cearenses A Nice Tem um papel Muito importante Que está sendo Pesquisado Investigado Pela minha Orientanda Luiz Helena Amorim Onde ela tem Desenvolvido Uma importante Reflexão Sobre os trabalhos Da Nice Firmeza Articulando Justamente A criação Artística Ao espaço Da casa Ao jardim E ao trabalho Como arte Educadora Além desse museu A gente inclui Também O Museu Indígena Pitaguari Que é um museu Que tem Um processo De inventividade Criação artística Para pensar As suas exposições Os seus trabalhos E também A gente tem Compreendido Que é um museu De perspectiva Também Decolonial De contar a história A partir do ponto de vista Dos indígenas Trago Outro museu Que é Na verdade Um bar Galeria Do artista Kader Atiá Que é franco argelino E ele desenvolveu Esse bar Galeria Chamado La Colonie Onde o objetivo Justamente É Como ele está Dizendo aqui No site Se documentar Se descontrair Produzir informações Reflexões Se reunir Se encontrar E que A proposta É de um Praticamente De um anti-museu E Onde A perspectiva É fazer também Um debate E processos De criação Ou seja Um museu vivo Onde As perspectivas Da história Da arte São pensadas A partir Das ex-colônias Ou Do questionamento Da colonialidade Do ser Do saber E do poder E tentando identificar As questões Das feridas coloniais Como Discute Walter Minholo Aqui O trabalho É do Artista Desali Que criou Um museu Arte Galeria Dandara Na comunidade Na ocupação Dandara E também Quem se coloca Como Efetivamente É um anti-museu Porque Efetivamente Ele não precisa existir Como museu Porque a própria Ocupação Dandara Ela é um lugar De memória Ela é um espaço De memória De contramemória Desde Desde a própria Escolha Do nome Dandara Até a escolha Das ruas Da ocupação As formas De narrar A história Da ocupação De uma ocupação Recente Na cidade De Belo Horizonte Uma ocupação Que hoje É a comunidade Dandara No bairro Da Pampulha O Desali Desenvolve Esse trabalho Quando estava Como residente Na Bolsa Pampulha Fazendo um contraponto Entre o museu De arte Da Pampulha A presença negra No museu De arte Da Pampulha E Essa 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 Importante Lugar de memória Que é a ocupação Dandara Que é a comunidade Dandara Que está ali Bem próxima No mesmo bairro Que o museu De arte Da Pampulha A gente Traz também A experiência De um museu Que tem Um perfil Um pouco mais efêmero Que é o Matacarim Museu Que fica na região De Moita Redonda Em Cascavel No estado do Ceará No litoral Um espaço Ocupado Também na época Um casal de artistas Mas efetivamente Um projeto Da Sabine Cavalcanti Junto com o Tércio Araripe Onde eles faziam Um trabalho De criação poética De exposições De encontros De residências Pensando também Essa presença Da arte contemporânea Numa cidade Litorânea Do interior Do Ceará Então é um projeto Também bastante rico Que nos ajuda A pensar também Em outras escritas Possíveis E a formação E a formação De outras coleções Trago também O Museu Travesti Do Giuseppe Campuzano Que também tem Uma perspectiva De contramemória De contar a história A partir da perspectiva De uma diversidade E ampliação Do que compreendemos Sobre a questão De gênero E que é fundamental Para que a gente Pense em outras Perspectivas E outras coleções Atualmente A gente também Tem um museu Que está preocupado Com a memória Trans No Brasil Que está fazendo Um grande inventário A respeito Dessa produção Criativa Trago também O Antônio Sérgio Moreira Que é um artista Que eu conheço A partir da pesquisa Da professora E pesquisadora Janaína Barros Onde ela está trabalhando Com a ideia De epistemologias Comunitárias E autorias negras E eu conheço O Antônio Sérgio Moreira A partir da pesquisa Da professora Janaína E ao começar A me aproximar Dessa artista Vou identificando Que a casa dele É um grande espaço De coleção Porque ele é um artista Que trabalhou Durante a sua vida Como assistente De ateliê E como curador De coleções privadas Então Ele foi desenvolvendo Um repertório De um olhar De curador Para fazer A sua própria coleção E criou Em Belo Horizonte Uma referência Também De coleção De arte africana Identificando Também A ausência Dessa coleção Na cidade De Belo Horizonte Então A casa Atelier Na medida Que os artistas Têm Essa necessidade Também De investigação E de pesquisa E pela ausência Dessas narrativas Na cidade Passam A montar E a compor Suas próprias coleções Entendendo que a coleção Do Antônio Sérgio Moreira É uma coleção Bastante complexa Que tem diferentes Referências Da arte contemporânea Dialogando também Com coleções Africanas Tradicionais E contemporâneas Criando também Um importante lugar De referência De pesquisa De investigação Para a arte Aqui na cidade De Belo Horizonte E aqui também Trago O artista Jai Derisbel Também Num momento Com cuidado E delicadeza É um artista Que Tem Uma experiência Importante Na Defesa Da arte Indígena Contemporânea Criando Sua própria galeria Um espaço De reflexão De encontros E que teve Um papel Fundamental E tem Um papel Fundamental No debate Sobre A importância Da arte Indígena Contemporânea Nos mundos Da arte Na atualidade Então Essas Aqui também Fazendo uma homenagem A esse artista Que eu acompanho Desde 2016 E que Inclusive Já tinha Feito A aproximação Entre ele E o Bartolim Cotogou Justamente Por essa Relação Entre arte Natureza E educação Que é Extremamente Importante Para a gente Pensar Também Outras Formas De musealização Da arte Que quebram Esse lugar Hegemônico Do historiador Da arte E os artistas Também Estão dizendo A partir Do processo De criação Dessas Iniciativas E desses Museus De artista Que é Preciso Que os artistas Sejam Escutados Quando Da criação De novas Coleções Da criação De museus Da formação De coleções Em instituições Públicas E justamente A ausência Dessa escuta Historicamente A ausência Dessa escuta Nas instituições Públicas Mobilizaram Justamente A esses artistas Sair do isolamento Provocado Pelo próprio Sistema De artes E a Galeria Jaider Esbel Ela teve Esse papel Fundamental De romper Com esse isolamento E com esse distanciamento E também Abrir espaço Para Uma Polifonia Nos espaços Museais Então Essa ideia De museu De artista Que nós Temos Trabalhado Ela está Justamente Dizendo E a gente Articula Com a noção De artista Etc E com Com o texto Do Ricardo Basbal Em diálogo Com o texto Função de ateliê Do artista Daniel Buren Para que a gente Possa pensar Justamente Como que esse ateliê De artista Nessa função De ateliê Ou seja Nesse deslocamento Da função De ateliê E na medida Em que os artistas Passam a interferir Nos processos De musealização Da arte contemporânea Os artistas Também passam A ocupar Pela ausência De referências E também Por esse isolamento Provocado Pelo sistema De artes Diferentes papéis Atuando como Artistas Historiadores Da arte Artistas Educadores Artistas Museólogos Artistas Pesquisadores Artistas Críticos De arte Artistas Curadores E artistas Criadores De museus Então Essa pesquisa Ela está Investigando Esse conjunto De saberes Fazeres Onde os artistas Se deslocam Entre diferentes Atores Da rede De cooperadores Dos mundos Da arte Para mobilizar A escrita De narrativas Decoloniais Narrativas Que questionam A geopolítica Das artes Que questionam O cânone Da história Da arte E que nos Convidam E convidam Também Um público Porque esses Artistas Também Constroem Abre espaços De diálogo Com os públicos A gente pensar Novas Histórias Da arte Outras coleções E ampliando Também Nossas reflexões A respeito De também De como Que essas Referências Culturais Criadas Por esses Artistas Podem nos ajudar A pensar Em outros Critérios E valores De musealização Da arte Então eu agradeço Muito a oportunidade De estar participando Dessa mesa redonda E desse evento E encerro A minha apresentação Obrigada 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 De todas as As nossas Apresentações Então agora Eu vou Passar para A Thaís Não é isso? Carolina já foi Thaís Toninho Que é professora Da Universidade Federal De Pernambuco Correto? De Pelotas Pelotas Meu Deus do céu De Pelotas Eu estou sem óculos Ainda por cima Mas tudo bem De Pelotas Então você está com a palavra Você tem os seus 15 minutos No máximo até 20 Para depois então Nós darmos Espaço Para as perguntas Que quiserem ser colocadas Na nossa sala Nas nossas mesas Muito obrigada Obrigada Angela Então vou começar Sem muita Mais demora Vocês estão me escutando bem? Sim Perfeito Obrigada Bom Bom dia Os presentes As questões Que eu vou apresentar A seguir Elas partem Como se pode ver Da experiência De trabalho Prático E intelectual Na constituição Do acervo Artístico Paulo Gaiad Esse projeto Começou como uma pesquisa De pós-doutorado Na UDESC Com a supervisão De Rosângela Scheren E segue Esse ano Como um projeto De ensino e extensão Que eu coordeno Pela UFPEL Acerca da constituição De acervos e arquivos No sul do Brasil São três anos De pesquisa Equipes de pesquisadores Que variam Entre cinco E três pessoas Mais de 200 documentos E 400 obras Que a gente está Tendo que lidar Nesse Nesse espaço De tempo Eu não saberia Alencar A quantidade De horas Gastas Mas posso dizer Que a lista De anseios Aumentou Digamos assim E uma lista De questões Se constituiu Em outras palavras Como o título Desse trabalho Traz O acervo Do artista Paulo Gaiad Serviu para Formular Questões Que a historiografia Da arte Precisa ainda Desenvolver E que uma história Da arte contemporânea Não poderia deixar De problematizar Então rapidamente Deixa eu passar O slide O projeto Previa a criação De um espaço físico Para a catalogação E salvaguarda Das obras De Paulo Gaiad E de outros artistas Que se encontravam Na coleção dele A digitalização De documentos E também De obras Para domínio público Inclusive Nesse ano Começou Uma parceria Com a comunidade Wiki Brasil A partir do projeto Wikipédia Glam Não sei se vocês conhecem Que é um projeto Que a sigla Vem do inglês Que quer dizer Galleries Libraries Archives And Museums E tem a proposta De melhorar A cobertura Dos projetos Da Wikimedia A temas relacionados A arte e cultura E com isso A gente propôs Portanto Alocar Esses documentos Essas imagens Na plataforma Da Wikipédia Que é uma plataforma Como a gente sabe De grande alcance Além disso O projeto previa Que esse espaço Fosse aberto ao público Para a proposição De encontros E oficinas Que ele Constituísse Um material Para exposições E pesquisas acadêmicas E um espaço Para eventos Para construir Eventos de debate E divulgação cultural Em Santa Catarina O acervo Na verdade Ele foi movido Por dois lugares Diferentes Antes de chegar Nessa casa Que vocês Podem ver Nas imagens Que foi o último Ateliê do artista E estava ocupada Até esse ano Como residência Toda essa movimentação Digamos assim Causou diferentes formas De catalogar E criar uma narrativa Desse material Dessas obras Desse acervo Ainda que o projeto Tenha nascido Desde sempre Como uma perspectiva Warburgiana Baseada na catalogação Da Biblioteca Warburg De Ciência da Cultura É inegável Portanto Digamos assim Que essa prática Essa mão de obra Assim como a chegada Periódica De novos documentos Constituíram Uma metodologia Baseada na dinâmica Constante Entre as obras Sobrepondo Aproximando Enfim Estratégicamente Fazendo sobreviver Neste ateliê Saberes esquecidos Além disso A ausência De teorias Sobre como Constituir Um acervo De arte Também faz com que Essa proposta Surgisse Entre a prática E estudos Prévios Sobre a catalogação Dessa biblioteca E sobre o projeto Do Atlas Minemosine de VAR Mas Retomando Visto que o tempo É curto E eu teria que escolher Entre ou apresentar O artista Para vocês Ou apresentar Essas questões Eu me limito A dizer Aos que não conhecem Paulo Gaiade Que este é um artista Se conhecer O repertório poético De Gaiade É um manancial Que pode ser Sempre Sempre revisitado Dado que os resíduos Daquilo que ele viveu Coletiva Ou individualmente Tornaram-se Uma espécie De arsenal Imagético Dado também Que em sua fatura Ele nunca concordou Em delimitar linguagens Descategorizando Digamos assim O que era desenho Como pintura O que era pintura Como fotografia Assim como Nas temáticas O que parecia Paisagem Ele trazia elementos Da natureza morta O que nós tentávamos Categorizar Como natureza morta Ele dizia Que era autorretrato Ele coloca então Em jogo Questões contemporâneas Categorias e linguagens E com isso Coloca em jogo O trabalho do historiador Nesse processo O que vemos portanto Nesse acervo São páginas de uma vida Como título de uma obra Desse artista Mas também Inventários de formas De arte moderna E contemporânea Séries de obras Que fazem dialogar Estudos arquitetônicos Teatrais Musicais Visuais Onde memória E imaginário Aproximam as formas Em recomposições Simbólicas Seus caminhos E formas Tornam possível Elaborar Questões Coletivas Individuais Do circuito artístico Possibilitam entender Circulações De atores Nesse campo Pensando Questões internacionais E brasileiras Culturais E artísticas Assim Digo Com todas as letras Que Paulo Gaiade É patrimônio cultural Não só Pela materialidade De suas obras Mas principalmente Pelas reflexões Que nela propõe Portanto Pelos saberes Desfazeres Que com ela Desperta E daqui Chegamos Na primeira Questão Dada a condição Histórica Brasileira Suas nuances Sociais E econômicas Reconhecer A importância De Paulo Gaiade É colocar em questão Que a manutenção De acervos Artísticos É um problema Público E não privado O problema Da precariedade Do circuito Artístico Começa antes Digamos assim Se é destes acervos Que emergem Diferentes saberes Vinculados A diferentes Manifestações Artísticas Então é urgente Compreender Que políticas Públicas Devem ampliar-se Para servir também A enquadrar Esses espaços Que carregam Não só A história De um artista Mas a história De uma construção Coletiva E muitas vezes Geracional De grupos De artistas De diálogos De proposições Para lidar No e com O mundo A história da arte Se faz com registros E escrevê-la A partir do recorte Só das doações Ou compras De museus Se não é Desonesto É ao menos Limitador E deve ser Problematizado Com isso Levanto Que ao menos Em Santa Catarina Um edital De fomento A cultura Compreendeu Esse discurso E é desta forma Que o acervo Paulo Gaiade Nasceu Questionando Aonde se arquivam Os acervos De arte E de história E a quem Cabe salvaguardá-los Esse projeto Foi contemplado Portanto Por dois anos Consecutivos Tanto na categoria De patrimônio imaterial E na categoria De patrimônio material Para que ele existisse Ressonâncias Dessa importância Da importância Desse debate Estão desde Como dito No projeto Conservar Diálogos E formas de pensar A relação Arte-memória Entender Entender as intervenções Que podem acontecer Nas obras E a defasagem De cursos De restauro E conservação No país Além de certamente Criticar A precariedade Que vive o artista E o pesquisador Da área Para que seja possível Que a gente acesse Esses registros Aqui eu destaco Um processo De restauração Que aconteceu Sem uma imagem De referência Pois até então Esse processo De digitalização Das obras Do acervo Não existia Assim como Na imagem anterior O estado De conservação Em que ficou Uma obra De Paulo Gaiade Em diálogo Com Tadeu Chiarelli A partir desse acervo Portanto Foi possível Questionar-se também Sobre as categorizações Impertinentes À arte contemporânea Que aparecem ainda Como fantasmas Na nossa Historiografia atual Termos que não cabem A complexidade da forma Suportes que não definem O lugar Ao qual a obra pertence Paulo Gaiade É um choque Com o real Assistimos Nossos pontos cegos Ganharem forma E nossas dúvidas Virem à luz Tipologizações Iconográficas Viram questões Categorizações De suporte Narrativas Sobre séries Com início e fim O desaparecimento De obras Muitas vezes A partir de pentimentos Ou Pela ausência De registros Do histórico Dessa obra E dessa forma Um certo apagamento Da história Da arte De saberes Fazeres Ou Da possibilidade De escrevê-la Na ausência De registros E também Com isso Um outro desdobramento Que é o de Desqualificação Da presença Desses artistas Em acervos públicos Na ausência De debates Sobre eles E por fim E por fim A questão Que eu quero Adentrar Um pouco mais Questões De construção De narrativas Biográficas E cronologias Dentre essas questões Portanto Destaco A problemática Historiográfica Que atualmente Tomou Atenção O que resta Do artista No ateliê O que resta Do ateliê Na pesquisa Que o evoca Como uma estrutura Narrativa Acessar o ateliê O acervo É acessar O artista Quais os princípios De uma narrativa Biográfica Escrever sobre um artista É escrever Sobre uma alteridade Não por oposição Mas por diversidade Sempre haverá Algo de diverso Algo de que Não é possível Acessar Algo outro Independentemente Do quanto de mim Eu veja refletido No outro E portanto Creia que Entenda Ou que identifique O reflexo Não é o toque Não é o acesso Não é o mesmo O quanto de mim Portanto Se interpela Com o artista Enquanto um sujeito Objetificado Em uma pesquisa Quais são as formas Os recursos Documentais Documentais E narrativos Para escrever Uma biografia Ou para constituir Um acervo Ou um museu De artista Como é o caso Do debate Feito anteriormente Escrever uma biografia Constituir uma retrospectiva Curatorial Ou um acervo Ou um acervo De obras Portanto É um pleito Consigo mesma Com o reflexo E com o outro Não se confundem Mas se interpelam A pesquisa Não toca O artista Mas ela carrega Consigo O desejo Infinito De acessá-lo Talvez Esse acesso Esse entendimento Deva ser compreendido Como a leitura De uma constelação As estrelas Têm sentido Para além Das simbologias Que damos Aos conjuntos Delas Elas existem E elas continuam A existir Independentemente Do nome Que nós damos Para as constelações Mas conhecer Mas digamos assim Conheceu-se melhor O universo Quanto mais curiosidade Acerca de suas influências Sobre nós Nós admitimos Em sociedade E portanto Investimos culturalmente E aqui eu trago Meu terceiro apontamento Ou questão Esse desejo De acessar Deveria a priori Pressupor Que construímos Narrativas Que são dinâmicas Assim como Construímos Constelações E sentidos Simbólicos Para elas Pois entre as narrativas Do artista As narrativas Dos pesquisadores A obra E a memória coletiva Se encontra o real Intocável Anos luz De distância Um original Ausente Em termos Warburgianos Possibilidades De ramificações Dinâmicas Ou dinamogramas Da imagem Ou ainda Polarizações Warburg Com esse personagem Como um personagem Que foi conhecido Pelo artista Paulo Gaiade Serviu portanto Para construir Novas narrativas Que nasceram Do seguinte questionamento Como é possível Como é possível construir Partindo das obras Da eloquência Dos seus símbolos E faturas As narrativas Da história Da arte Novas narrativas Novas imagens Saberes E saberes Que constituem Assim mais perguntas E mais constelações De questionamentos E respostas Partindo de um exercício De pesquisa Em história da arte Sobre a fatura Do artista Estudo das imagens Análise histórica De documentos Partindo das possibilidades De exposições físicas E virtuais Constituindo constelações Entre as imagens Que formam Portanto Um novo conhecimento Acerca daquele artista Questão Ou suporte E ainda Como uma prática De ação educativa Em relação A universidade E a comunidade externa A perspectiva Warburgiana Portanto Fez surgir Tanto Exposições Curadorias Projetos de ensino E pesquisa Mas também Uma catalogação Que critica A narrativa Biográfica Do artista E a lógica De reconstituição Da história Da arte Criando assim Outros percursos De leitura Outros campos Semânticos E outras tensões De um acervo De obras Que ficava Em dois espaços De difícil Conservação Das obras Que a gente pode ver Nas imagens Que vocês veem Agora no slide Com a presença Com a presença de cupins De obras Em um estado De conservação Complicado Começou-se a se constituir Então Nessa pesquisa E com os bolsistas Uma organização Uma organização Desse catálogo Uma biblioteca Catalogada Um arquivo Documental Com mais de 200 documentos Referentes A história Da arte brasileira Com muitas referências Ao circuito Do eixo Rio-São Paulo E de Santa Catarina Muitos debates Sobre uma questão De linguagem E suporte Acerca de obras Feitas desde os anos 90 Até os anos 2000 Em gesso Madeira e ferro Debates Sobre questões De conservação De obras em papel Ou Com outros Suportes E tentativas Precárias Muitas vezes De tentar dar conta Do problema Que é a manutenção Desse espaço Com a possibilidade De explorar Um acervo Tão vasto De temas Suportes Linguagens Foi possível ainda Começar a se perguntar Até onde A disposição Das obras E dos documentos Afeta a nossa Percepção Do artista E da história Da arte Até onde Um pensamento Que sempre Parte do conceito E não da imagem Estrutura Nossas narrativas Até onde Estamos questionando A continuidade De estruturas textuais Ou seja Estamos questionando As estruturas conceituais As formas De narrar As formas De conhecer E mais Até onde Estamos dispostas A admitir Que exercermos De certa forma A função De arconte Como dizia Derrida Nas suas piores E melhores Acepções Ao trabalhar Com obras E artistas Ao trabalhar Com história Da arte Ao definir Os arquivos Que poderão Vir a ser Acessados E os que Não poderão Por isso O projeto Tentou acessar Esse arsenal De documentos E obras A partir De constelações Ou seja Percursos De leitura Para uma história Da arte Pensada Como campo De problemas Que nos ajuda A elaborar Questões Sobre ser E estar No mundo E relacionar Intrinsicamente Esfera cultural E artística Acessar O arsenal De documentos E obras Desse artista Permitiu Reconhecer Questões Ainda não Resolvidas Na historiografia Da arte Contemporânea Espalhadas Entre formas De escrever De registrar De arquivar A imanência Mnemônica Das imagens Artísticas Traz à tona O princípio De arquia São imagens Arcônticas E felizmente Ou infelizmente Como nós Possibilita Emergir Da arte A função De arquivo Como senhora E serva Da memória Resguardando Criando Destruindo Ou reembaralhando Percepções De ser e estar No mundo Finalizado assim Retomo a questão Inicial Se a arte É patrimônio Cultural Seja material Ou imaterial Está na hora De discutirmos Os sentidos De uma história Pública Da arte Suas operacionalidades Seus usos E abusos E como a história Da arte Serve à cultura E vice-versa Portanto Talvez pensar Em outros conjuntos Em outras construções Coletivas De conhecimento Como é o caso Desse campo Semântico De densidades Simbólicas Que os bolsistas Do projeto De ensino Da UFPel Constituíram A partir De certos Conjuntos De obras De Paulo De Paulo Gaiade Ou Como foi proposto Para uma primeira exposição E para o texto curatorial As relações Das camadas Discursivas Que sobrepõem A memória Do artista Que sobrepõem O ateliê Se essa tal Ultra-conceitualização Da arte Pode servir A algo Bem Digamos que Ela pode servir Portanto A esse debate Das operacionalidades De uma história Pública Da arte Obrigada Isso Em nome De Do Comitê Brasileiro De História Da Arte E Em nome Desse Projeto Maravilhoso Que é justamente Nos reunirmos Para através De colóquios E conferências Estarmos Mais próximos Umas Das outras Nós vamos Abrir agora Para perguntas Mas eu gostaria De dizer Para a Luísa Para a Carolina E para a Thaís Que na verdade Vocês fizeram Dessa mesa Um brilho Particular Porque Essas comunicações Elas se encaixam Numa harmonia De discussões De algo Que Está ali Está na obra Está no ateliê Está na coleção E que muitas Vezes Não se vê Então vocês Trouxeram Vocês trouxeram Ao debate Aspectos Por exemplo Quando um curador Monta uma exposição Para mim Ele é artista Junto Porque ele vai Instalar Uma obra Através Das obras Do artista Que ele vai curar Então ele vai Fazer uma instalação E se ele vai Fazer uma instalação Ele já está Envolvido nessa produção Daí a sua importância Ao se colocar Não apagar Aquele que ofereceu As obras Para essa instalação Então essas questões Elas são Muito importantes A gente A sobrevivência Da memória Como Como a Luísa Colocou Realmente A memória Continua E essa memória É alimentada E se nós não Alimentarmos a memória Ela desaparece E daí os pesquisadores Como nós Estamos aqui Para alimentar a memória Não para ensinar a ver Porque Nós não estamos mais Numa Alfabetização Visual Né? Nós estamos Para apresentar a obra Fazer com que o Fluidor Pare diante da obra E das questões E a partir das suas Reflexões Ele possa trazer Alguma coisa Para acrescentar E vocês fizeram isso Vocês acrescentaram Muito Eu gostei muito Da Moralização Como Um ato Político Decolonial Muita coisa Foi colocada Aqui Que na realidade A gente vai ter Agora que reler Esses textos E Assimilar Porque primeiro É a palavra E depois existe Um outro tempo Que é o nosso tempo E vocês vão permitir Que esse nosso tempo Possa trabalhar Com aquilo Que vocês nos trouxeram Hoje Então Eu queria dar Os parabéns Queria dar os parabéns A Thais E abrir agora Para as Questões Que nos forem Trazidas Para a gente Refletir Bom Eu creio Que todos Vocês estão Me ouvindo Eu estou com tudo Afastado Eu quero saber Se há alguma Questão A ser colocada Eu estou vendo Aqui no chat Privado A Ana Cavalcante Ela pergunta Para todos Vocês Como ver O ateliê Além de refúgio Seria também Um portal Essa é a pergunta Para todos Vocês Sobre Da Ana Ana Cavalcante Ana Cante Ana Cante Nos traz Essa pergunta Podemos começar Quem tiver mais Vontade De iniciar Agora Aqui Não temos Uma ordem Temos Um improviso Tem que dar Vou tentar Então Então Tente Luísa Bom Primeiro Só agradecer Realmente Achei Foi muito Bom Ouvir A todas Como faz sentido E como a gente Também Se sente menos Sozinho Nesse trabalho Que é Manter esses espaços E preservar Esses acervos Artísticos E enfim Quanta coisa tem Que a gente Nem Nem sabe E que às vezes Não se conecta Então É um prazer Muito grande Compartilhar Esse debate Com esses contatos Quanto à pergunta Da Ana Bom Acho que Claro Ele é Um portal Para muitas coisas Eu acho O primeiro portal Maior é para pesquisa É um grande portal De onde A gente pode Tirar Inúmeras questões A respeito Não só do artista Que ali trabalhou Mas Da questão Do ateliê em si E E das relações Que podem Ser geradas A partir do novo uso Que se dá Para um ateliê Ou Enfim Então eu acho Que de forma Muito sucinta Eu acho Que sem dúvida Nenhuma É um portal E as possibilidades Que ele abre Tendo o artista presente Ou o artista ausente São inúmeras Perfeito Eu concordo Com você Ele realmente É um portal Aliás Nós podemos dizer Que de uma forma Plurívoca Ele pode ser Muito mais Do que refúgio Do que portal Ele pode ser Casa Ele pode ser Aconchego Ele pode ser Colo E eu acho Isso tudo Muito importante Mais alguém Taís Carolina Alguma coisa A acrescentar Eu vou complementar Então Trazendo essa perspectiva De a gente pensar Um portal Como justamente Esse espaço Que abre Abre para Outros caminhos Sim E que Nos ajuda A perceber Que simultaneamente Simultaneamente Na história Havia diferentes Projetos De memória Das artes E que Esses portais Estão Fortalecendo Por exemplo Todo esse debate Contemporâneo Hoje De justiça epistêmica Por exemplo No campo da arte E que é fundamental Que a gente Observe Esse trabalho Que muitas vezes Aconteceu Nos ateliês Que se transformaram No caso Da pesquisa Que eu tenho desenvolvido Em museu de artista Como Exercícios Críticos E de resistência Por uma justiça epistêmica No campo da arte Abrindo aí Para que a gente Ouça Artistas indígenas Artistas africanos Afro-brasileiros Artistas também Que estão debatendo As questões De centro e periferias Das artes Questionando Esses lugares Hegemônicos Reconhecidos Pelos Nos das artes Como centros culturais E demonstrando Que também São centros Em diferentes Momentos Históricos Em diferentes Momentos Também são Centros das artes Então Quebrando também Com esses discursos Hegemônicos Nesse sentido É um portal Para que a gente Também Acolha Esses ateliês E essas produções Nas nossas bibliografias Também Nas universidades Sim, sim Isso é muito importante Eu acho que esses portais São esses espaços É E é o que nos cabe fazer Para isso Nós somos chamados Nesse momento Para poder realmente Realizar alguma coisa Concreta É, eu concordo Pernamente Com o comentário Que a Carolina E a Luísa Fizeram E Acho que é isso Um portal Para novos conhecimentos É uma abertura Para novos usos Para novos percursos De constituição De saberes Acho que É uma abertura Para um exercício crítico Que quebra Com esses discursos Tradicionais E Constitui Novas relações Entre a universidade Que às vezes Parece isolada Da comunidade externa Para construir Saberes Coletivamente Certo Perfeito Perfeito Muito interessante O Júlio Reis Ele me pergunta Também É Aqui Ele dá os parabéns A todas Viu E E Ele pergunta É Ele pergunta Se Eu acredito Que seja possível Que as novas gerações De artistas Consigam desenvolver Essa visão humanística Que o Que o Zé Luar Desenvolveu sempre Na vida dele Eu acredito sim Eu acredito Porque Na verdade Nós somos movidos Por várias motivações E nós temos Nós temos dentro De nós Junto com A cultura A educação O sentimento E o progresso Que nós conseguimos Fazer ao longo Das nossas vidas Situações Muito semelhantes O Arnold Toimbe Ele dizia Ele era considerado Profeta Do século XX E nos anos De 1960 Ele esteve Na universidade De Sanji No Japão E ele abriu Para o debate Não? Como nós estamos Fazendo aqui E houve muitas questões É muito interessante Que essas questões Elas constituem Hoje Um livro Que Foi organizado Com as perguntas Que foram feitas Pelos alunos Na década De 1960 Na universidade Do Sanji E essas perguntas São atuais Ou seja Há alguma coisa Dentro de nós Que permanece E que é exatamente Essa condição De nós Vivemos Num tempo Trabalharmos Com a questão Do nosso tempo Porque realmente Temos que progredir Os aluás Sempre diziam isso Não é ficar parado Não é estagnar Nós temos que mudar Nós temos que progredir Porque é isso Que realmente Marca a passagem Do homem E que Caracteriza A nossa humanidade É o nosso progresso É hoje Nós podemos fazer Alguma coisa Diferente do que fizeram Os nossos antepassados Porque isso Nos identifica Como humanidade E ter a sensibilidade De acatar o outro Que era O que Zaluar tinha Apesar dele ter Sentimentos E posições E conhecimentos E engajamentos Diferentes Mas no tocante A entrar na escola E conviver Com os colegas Ele era um Ele não deixava Essas coisas E se voltava Pro seu ateliê Ele sempre entendeu Que o ateliê Era o lugar Da construção Por isso que A obra dele Foi se tornando Cada vez mais Uma construção E cada vez mais Ele foi respeitando As divergências Que ele tinha Com os outros Se fazendo respeitar Porque A questão Da saída dele Hoje É mais do que Uma questão política Uma questão humanística Porque Segundo o que se sabe Hoje Por uma história oral O nome dele Foi arrolado Indevidamente Para que ele pudesse Ser expurgado da escola E não continuasse Com o seu movimento Contemporâneo De mudanças contínuas E isso acontece Ainda hoje E vai acontecer Para os nossos filhos E para os nossos netos Mas o importante É nós estarmos aqui Congregando Essas divergências Trabalhando No sentido De produzir De transformar Que essa é a essência Da arte Transformar matéria Em forma Através dos nossos pensamentos Das nossas emoções E dos nossos posicionamentos E isso vai acontecer sempre É lógico Que os nossos pensamentos São diferentes A arte vai estar Dando uma outra resposta Se as nossas questões Políticas São diferentes A arte vai dar Outra resposta Mas ela vai sempre Dar a resposta Do homem No seu tempo E por isso Eu quero dizer Que eu saí Muito enriquecida daqui Que eu aprendi muito Com cada um de vocês E que eu não vou esquecer Desse momento Mesmo com Todas as irregularidades Que aconteceram Por falta Da minha ignorância Com esses mecanismos Nesse ponto Eu acho que Eu ainda preciso Aprender muito Mas queria agradecer Muito a vocês Queria saber Se há alguma outra Questão A ser colocada Julio Eu acredito Que todas as gerações Vão conseguir Desenvolver Questões humanistas Que Não se pode Parar o homem E o que marca A identidade do homem É a sua humanidade Ela pode estar adormecida Mas ela acorda A qualquer momento Então eu queria agradecer Agora eu não sei Se eu tenho que passar Para Quem está liderando Junto ao comitê Acho que não tem mais ninguém Parabéns Parabéns Todo mundo dando Parabéns Eu não sei se a gente Tem algum tempo Ou não Será que a gente tem Algum tempinho ainda Eu não sei Até que horas Até 11 horas 11 horas Temos 15 minutos Eu poderia Pode Todas Eu queria Porque eu achei Muito Eu estou gostando Muito desse debate Com muito interesse Também A partir de uma perspectiva Da gente pensar Nesses ateliês E aí pensando Nas pesquisas De vocês Formas de apresentação Desses ateliês Para além de lugares De pesquisa Desenvolvimento Das pesquisas A gente pensar Em que formas Que a gente Apresenta o ateliê E se existiria E aqui eu estou Já pensando Por exemplo Nesse debate contemporâneo Que temos De uma justiça epistêmica Que a professora Silva Moura Da UFMG Tem feito Essa discussão Importante Mas também pensando Em diferentes Modos de pensar A curadoria E a tradição De apresentar o ateliê Como teatro da memória Se hoje a gente pode Pensar a apresentação Desses ateliês A partir de reflexões Críticas De movimentos Ativos Como é que Como seria Essa musealização Contemporânea E quais são Os problemas Curatoriais Que existem Que existem Atualmente Nessa Nessa Pensar Os ateliês Como dispositivos Expositivos Também De abertura Também Para outros públicos Então queria saber Um pouquinho De vocês Se vocês têm pensado Isso nas pesquisas De vocês Se a gente Podia trocar Um pouquinho Dessa ideia Alguém quer iniciar? Eu posso Responder? Pode? Sim, Carolina Faz algum tempo Também Que eu me pergunto Sobre essas outras Essas outras Operacionalidades Do ateliê Que não só Essa teatralização Da memória E eu penso Talvez nele Como um espaço De encontros Para novas Talvez novas Constituições Memoriais Assim Não necessariamente Aquilo que ele conserva Ou aquilo que ele salvaguarda Eu acho que o ateliê Principalmente o caso Do ateliê Do Paulo Gaiade Por conta do tamanho dele Ele torna possível Que aquele Seja um espaço Para constituir Por exemplo Grupos Grupos de De debate Um espaço Para sarais Ele é um Um espaço De ocupar Ele Para que outros Saberes Adentrem Aquele espaço E que o assunto Não seja só Aquilo que está salvaguardado No espaço Ou seja Ele vai ser Um lugar Que não fica Na centralidade Da cidade De Florianópolis De Florianópolis Da ilha É um espaço É o único espaço Que vai poder ser Um espaço cultural Daquele espaço Da ilha de Florianópolis Que pode Ser teatro De outras Para outros personagens Dessa história da arte Que até então Talvez não tinham aparecido Com a mesma Com a mesma frequência Nesses projetos Vinculados à universidade Eu acho que O primeiro é esse Acho que o primeiro ponto É esse Como é que a gente Faz uso desse espaço Principalmente No caso De um espaço Como esse Que foi financiado Por um edital De fomento à cultura Estadual E o segundo Que você comentou Da questão De Espográfica Digamos assim Como pensar ele Partindo de novo Dessa perspectiva De construção coletiva A ideia do movimento Das obras Que eu trago O dia A proposta Do dinamograma Do Warburg É a liberdade Das pessoas De realocarem Também Onde essas obras Estão Com o intuito De Elas mesmas Pensarem Problemas A partir Da curadoria Que elas fazem Em relação A aquelas obras Então assim O espaço Tem as obras Expostas na parede Mas também Tem as obras Disponíveis Para que a gente Pense Pequenas curadorias Curadorias Autônomas E temporárias Para que seja possível Misturar Por exemplo Obras do Paulo Com obras De outros artistas E portanto Novamente Criar esse portal Para um novo uso Para um novo percurso De leitura Da história da arte Acho que Nesse sentido São respostas Possíveis Sim Sim Eu concordo Com você Eu me lembro Pegando O assunto Tomando com o assunto Eu estava me lembrando Do ateliê Do Roberto Moricone O Roberto Moricone Morou sempre No Rio de Janeiro Ele É italiano A família italiana Todo Pai A mãe Ele casou-se Com uma italiana A Giovanna E ele Ele morreu Relativamente cedo Com 60 e poucos anos De câncer no pâncreas E ele foi um artista Que para mim Ele foi um artista Assim Muito completo Porque Ele Ele percebeu No seu tempo Questões Questões Que por exemplo Depois você vai ver Aparecer na Lígia Clark A questão dos sentidos Do sensorial E Ele morou Na Em Santa Tereza E o ateliê dele Ainda está lá E é um ateliê Enorme Enorme E o ateliê Está Como ele Deixou Ao morrer A Giovanna Manteve O ateliê De modo Que Como ela disse Para mim É como se ele Fosse sair Daí a qualquer Momento Para vir tomar Café Então ele Está Inclusive Com a última Obra Que ele estava Fazendo Ali Pedro Então ali É um ateliê Que guarda Mas não está visível Para os outros É alguma coisa Ainda Gestada Pelas emoções Dela Que é muito difícil Ela entrar no ateliê Até hoje Já passaram Mais de 20 anos Que ele faleceu E o ateliê Está lá Está lá Bancada Com os instrumentos Com tudo Então é muito interessante A gente pensar Nessa alma Do ateliê Porque o ateliê Tem Muito mais Do que Ele tem a identidade Do artista Que monta o ateliê Os ateliês Não são todos iguais São como as nossas digitais Cada ateliê É diferente Cada ateliê Guarda A digital Daquele Que o construiu E no momento Que você entra Num ateliê Você está entrando Também naquela construção Há alguma coisa Viva ali E há alguma coisa Que É muito interessante Porque Eles podem se modificar Você pode pegar Essas peças Hoje E eles são outra coisa Então há os desdobramentos Mas ele continua Como Algo que é Vivo Que guarda Uma identidade E uma memória Que pede Para ser trabalhada Eu gosto muito Quando eu vou Numa exposição E tem um pouco Do Cavalete Do ateliê Do artista Os pincéis Do artista Quando eu dirigi A escola Nós fizemos O ateliê De pintura Da escola De belas artes Como ateliê Cântito Portinário O nome Ele não tinha nome Era apelidado De Pamplona Não Porque foi O Fernando Pamplona Que conseguiu Aquele espaço Que era Um ginásio E adaptou E nós conseguimos Fazer a reforma E demos o nome De Ateliê Cândido Portinário Isso é uma história Longa Que eu não vou contar Aqui Mas Quando foi Da inauguração O João Cândido Levou Para os nossos Alunos Um pincel Do Portinário Um pincel E vocês não podem Imaginar O que representou Aquele pincel Do Portinário Passando Na mão Dos alunos Então Existe Realmente Uma força Que emana Desses ateliês E que a limitação Da nossa vida Biológica Não consegue Fazer desaparecer É muito importante São lugares De vida Então Eu acho Que não tem Mais nenhuma Pergunta Para nós Eu posso Só complementar Também Pode 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 Tentando Contribuir Um pouco Também Eu concordo Bastante Com As duas Colocações E eu achei Interessante Quando tu falaste Da digital Daquele que construiu E para mim Pensando a partir Do Atelê das Pedras Eu acho Que tem muito Essa percepção Não sei Coloca até como Uma questão Assim A relação Com Paulo Gaia Enfim Outros atelês Para mim Sempre quando comecei A mexer E trabalhar Com esse atelê Eu tinha Essa coisa Da digital Da Gisela Minha mãe E sabia Que ela tem Ela não gostaria Que o atelê dela Ficasse Por exemplo Como este Totalmente parado No tempo Então a digital Congelada A digital dela Acho que me indicava Que esse acervo Teria que estar Dentro dessa casa Para entrar em diálogo Em alguns momentos Mas a casa em si Tinha essa energia De contato De trabalho De agregar pessoas De produção Que me parecia Muito importante Que isso fosse Preservado Então acho que Também tem essa coisa De perceber Qual é essa digital E essa digital Ajudar a indicar Quais usos Exatamente Perfeito Perfeito Positivos Em relações Em diálogo Com outros artistas Enfim Como é que isso vai Se desenvolver Dali para frente Eu concordo Plenamente com você É isso mesmo Bem então Eu acho que Não temos mais nada Alguma pergunta a mais Não só parabéns Recebam os parabéns Ótimo Posso aproveitar Só para agradecer A apresentação de vocês São trabalhos que eu anotei Algumas coisas aqui Que eu vou repensar Até no próprio projeto Do acervo Tantas referências Quanto proposições Mesmo Obrigada Pessoal Muito obrigada A vocês Eu quero só fechar Lendo aqui Um comentário Da Sandra Que é do comitê Que vai É Bacovic Ela diz assim Quando tenho acesso A esses ateliês A própria compreensão Da obra Se amplia E é verdade Isso Exatamente Também gostaria De agradecer A oportunidade De dialogar Com todos Agradecer também Quem está Nos comentários Nos assistindo Também E a organização Do seminário Do colóquio Muito obrigada Muito obrigada Eu acho que a gente Tem muito que conversar É verdade Seria bom A gente sentar E conversar muito Há muita coisa Para ser trocada Para a gente Crescer mais E se enriquecer Com certeza Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Pela oportunidade De eu poder Conhecer vocês Primeiro E de poder Dividir esse espaço Com vocês E saber Que nós Continuamos Viu Um abraço Cariol Muito obrigada Estamos exatamente Dentro da hora E eu passo a palavra Agora eu não sei Quem é que vai fechar Se alguém Se apresenta aí É É